Isso mesmo que eu estou dizendo, Jesus disse, no mundo tereis aflições E mais tarde Jesus disse, o mundo jaz no maligno Então, o mundo que nós habitamos não é um parque de diversões Aceitar Jesus Cristo, ir para uma igreja, ter Jesus como seu salvador Não significa que você não vai ter mais nenhum problema na sua vida Pelo contrário, Jesus quando disse, no mundo tereis aflições, ele disse Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer Vamos examinar esse texto da palavra de Deus Jesus disse, disse-vos tudo isso para que tenham paz Aqui na terra terão muitos sofrimentos, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo João 16, versículo 33 Então, o nosso conselho é, pare de ter uma fé fantasiosa Muitas pessoas têm uma fé fantasiosa E o que é ter uma fé fantasiosa, pastor Valdácio? É acreditar que se nós temos fé em Deus, nós não vamos passar por nenhum problema mais Na realidade, os grandes heróis da Bíblia eram homens de Deus Mas que passaram por problemas terríveis Fim de Jesus nunca teve nenhum pecado E foi crucificado na cruz Foi perseguido, houveram mentiras contra ele Foi crucificado injustamente pelos nossos pecados E com certeza, você também na vida pode ter fé em Deus Mas mesmo assim, pode passar por situações Não deixe a sua fé esmurecer, achando que você não é ninguém Que Deus abandonou a sua vida O terceiro recado de Deus O terceiro recado de Deus para você é Utilize estes momentos para comunicar o amor de Deus É, justamente na hora da dor, na hora da tragédia, na hora da doença, na hora do desemprego É uma grande oportunidade para você compartilhar o Evangelho Com estas pessoas, mostrar o amor de Deus Nesses momentos, não seja um amigo de Jó Não vá até uma pessoa que esteja passando por um momento de tragédia Para deixá-la pior do que se você não tivesse ido visitar Muitas pessoas vão a um hospital visitar uma pessoa doente E chegam lá e dizem assim Olha, você está passando por isso porque Deus está lhe castigando Não, estes momentos são especiais para transmitir o amor de Deus para estas pessoas Vejam o que diz a Bíblia É Ele quem nos conforta nas nossas tribulações E isso para que também possamos ajudar outros que estejam aflitos Com a mesma ajuda e conforto que Deus nos deu Segundo a Coríntios, capítulo 1, versículo 4 E então, olhe para as tragédias ao seu redor Com olhares de misericórdia Seja misericordioso Quando você vê uma pessoa passando por um problema Não julgue, não maltrate com as suas palavras Mas seja misericordioso com as suas vidas Transmita o amor de Deus Se você não tiver o que falar Porque as palavras podem lhe faltar nesse momento tão importante Abraza essa pessoa Dê um aperto de mão Toque nos ombros dessa pessoa e diga Estou orando para que a misericórdia de Deus seja sobre a sua vida A quinta e última lição que nós podemos aprender Para sobreviver às tragédias da vida E ajudar as pessoas que nós conhecemos A também sobreviver a essas tragédias É reconstrua a sua vida com a ajuda de Deus O importante dessa mensagem que estamos transmitindo nesse momento É que as tragédias da vida que vem sobre a nossa vida Elas são momentos difíceis Mas que nos ajudam a depender mais de Deus Da graça de Deus A orar mais A sermos mais conhecedores do grande amor de Deus para as nossas vidas Eu vou ler para vocês o texto de Neemias 2,17 Mas depois disso disse-lhes Sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade Em ruínas com as suas portas ardidas pelo fogo Vamos reconstruir as muradas de Jerusalém E sair deste opóblio em que nós nos encontramos Eu quero fazer um desafio para você Nos momentos das tragédias Então você deve se recusar a ser destruído pela tragédia Você deve se recusar a dizer Deus, eu não vou deixar esta doença Eu não vou deixar este problema Esta aprovação Este desemprego Destruir a minha vida Porque eu sei que com Deus Eu posso reconstruir a minha vida Eu posso reconstruir o meu casamento Eu posso ser curado por um milagre na minha saúde Eu posso mudar a minha vida Se eu tiver o foco certo Neemias olhou a cidade de Jerusalém Toda destruída E ao invés de ficar sentado, chorando, entristecido Ele disse Vamos reconstruir a cidade E eu quero, finalizando esta mensagem Deixar algumas lições para vocês Não pergunte por quê Mas sim, para quê Deus não responde porquês Você não deve ficar perguntando Por que esta tragédia aconteceu na sua vida Por que a tragédia aconteceu na vida de alguém Mas sim, para que esta tragédia aconteceu O que podemos aprender sobre ela Muitos de vocês vão conhecer só Deus No momento da tragédia Porque é bem verdade O ser humano, quando tudo está bem Ele se afasta de Deus Ele não mora, ele não vai à igreja Ele não ouve sermãos Mas acontece um problema E ele então se aproxima de Deus E aí então Não foi a tragédia que Deus fez Mas Deus usa aquele momento Para aproximar a pessoa Da sua presença Segunda dica Que eu quero dar para você É fuja dos críticos No momento em que você estiver chorando No momento em que você estiver passando por dificuldade Fuja das pessoas críticas Daquelas que te colocam para baixo Procure pessoas de fé Procure pessoas de esperança Procure pessoas que tenham um pensamento positivo Pessoas de oração Pessoas que tenham um coração bondoso Pessoas que te elevem Ou que te façam aproximar mais de Deus Fazer você entender As tragédias de uma forma diferente E nesses momentos A minha terceira dica é Aproxime-se de Deus Não fique blasfemando de Deus Mas olhe mais Leia mais a Bíblia Vá mais à igreja Olhe Jó Segunda Bíblia Foi o homem que mais sofreu em todo mundo E mais ninguém no mundo Vai sofrer tanto como Jó Mas há uma coisa muito interessante no livro de Jó Em nenhum momento é dito que Jó blasfemou de Deus Mas sim que ele manteve a sua fé em Deus E Jó perdeu tudo o que tinha Mas ele continuou um homem temente ao Senhor Deus Eu quero desafiar você Mesmo no momento difícil que você estiver passando Aproxime-se de Deus Busque a presença de Deus para a sua vida E finalizando Você precisa crer Que Deus é soberano Diz a Bíblia que Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Eu não posso ter explicação Para tudo o que acontece Eu não tenho explicação Porque crianças nascem doentes Eu não tenho explicação Porque aviões caem do céu Eu não tenho explicação Porque doenças acontecem Em pessoas boas Eu não tenho essas explicações Mas a Bíblia diz que Deus é soberano Que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça Sem que Deus permita Por isso Quero desafiar você A crer na soberania de Deus No poder de Deus E nesses momentos difíceis Que não foram um castigo de Deus Sobre a vida sua Ou de ninguém que você conhece Nesses momentos difíceis Que Deus nos permite passar Para que nós possamos crescer com Ele Podemos nos aproximar mais dEle E não blasfemar Como se Deus tivesse esquecido de nós Muitas pessoas Nos momentos difíceis Eles falam Ah Deus não faz mais Caso da minha oração Deus não ouve mais O meu clamor Deus não está ouvindo mais A minha oração Não faça assim Creia Que Deus é soberano E muitas das vezes Ele vai usar Esse momento difícil Na sua vida Para que você possa crescer E conhecer mais do seu poder Da sua graça E do seu amor Que Deus abençoe a sua vida E que você possa Querendo fazer uma visita A Igreja Batista Comunitária O nosso site é www.nossaigreja.org Que Deus o abençoe Rica e abundante A Igreja Batista Comunitária E que você possa 평 bailar